Olá, queridos, graça e paz, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um testemunho maravilhoso que vai edificar a tua fé, fortalecer a tua fé. Você sabe que há muito tempo eu estou vindo aqui no canal, postando vídeos, fazendo lives, ensinando acerca da importância de orar em línguas, de como a oração em línguas fortalece o teu homem interior e te capacita a superar os desafios, principalmente as obras da carne. Eu quero pedir a você que tem se alimentado desse canal, que tenha tido a sua vida impactada pelos ensinos desse canal, que você me envie o seu vídeo com o testemunho. Você que experimentou cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, você que conseguiu vencer algum vício praticando a oração em línguas, você que tem um testemunho para contar e compartilhar com os irmãos, para mostrar como é poderosa a prática da palavra de Deus no que se refere a orar em outras línguas. Hoje eu trouxe para vocês aqui o testemunho da Jéssica. Ela é uma discípula lá do nosso grupo. Se você não está no grupo a propósito, eu te convido a pegar o número que está aqui embaixo e entrar no nosso grupo. A Jéssica, quando ela chegou lá no grupo, ela tinha síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e também estava há 20 anos presa no vício do cigarro. Aprendeu sobre a oração em línguas, foi batizada com o Espírito Santo através desse canal e conseguiu vencer todas essas coisas e hoje ela está aqui para contar o testemunho dela. Peço que você fique até o final desse vídeo. Se você também tem algum testemunho, mande para mim pelo WhatsApp um pequeno vídeo de alguns minutos para que eu possa também postar aqui nesse canal. Amém, queridos? Fique com Deus. Vamos para o vídeo. Graças e paz, amados. Meu nome é Jéssica, eu faço parte do Ministério Semana Vida no Espírito do apóstolo Danilo e hoje eu vim compartilhar com vocês o meu testemunho, como eu recebi o batismo com o Espírito Santo e uma grande bênção que eu recebi através das línguas. Eu não era de nenhuma dominação, né? Eu nunca fui evangélica, eu até ia em alguma igreja e tal, mas eu nunca fui fixa em nenhuma igreja. Nem sabia o que era o Espírito Santo, não sabia, não tinha noção. Tipo, eu já tinha ouvido falar e tudo mais, mas não sabia que era uma pessoa que vinha morar em você. Quando eu fui na igreja, que falaram, ah, vocês querem aceitar Jesus e tudo mais, eu ia na frente, recebia e ia embora. Não mudava nada na minha vida. E aí, eu passei um processo muito doloroso na minha vida, quando eu tive meu filho, né? Antes disso, eu tinha sofrido alguns golpes, assim, a morte do meu irmão, algumas coisas que me marcaram muito. Quando eu tive meu filho, logo após o nascimento dele, três meses após o nascimento dele, eu fiquei doente, eu tive síndrome do pânico e ansiedade. Eu fiquei muito tempo muito doente, eu tomava vários remédios, não dava certo. E eu fiquei assim, mal, mal, mal. Uma vez, eu tomei um remédio, e esse remédio me fez muito mal. Eu suava, 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 meu coração acelerava, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E eu não tinha intimidade com o Senhor, eu não sabia nem realmente se existia. Eu tinha aquela dúvida, será que existe mesmo? Será que isso daí não é tudo uma grande ilusão, né? Eu pensava. E aí, eu... Um dia eu falei assim, um dia que eu tava muito mal, eu deitei no chão e falei, Jesus, se o Senhor existe, me salva, me salva. E passou, né? Eu, no outro dia, amanheceu, tudo mais, e aí eu fui notando que conforme os dias foram passando, começou a aparecer situações, amigos, coisas pra me conectar com o Senhor, né? E eu achei aquilo ali, tipo, ah, pode ser uma coincidência e tal, mas começou a ser corriqueiro. E eu assistia vídeos de comédia no YouTube pra eu conseguir dormir. E um dia eu tava procurando um vídeo, e eu vi lá o vídeo do Danilo, né? Onde falava assim, hoje você vai falar em línguas, fala em línguas hoje mesmo. Aí eu coloquei o vídeo, assisti o vídeo, porque, tipo assim, pra mim era surreal. Eu tinha ouvido alguma pessoa falar em línguas alguma vez, assim. Só que eu ainda perguntei uma vez, eu falei, o que que era? Por que que as pessoas falavam assim, né? E aí, uma amiga minha falou assim, Ai, quando a gente desce as águas, a gente recebe esses dons. Aí, foi isso, e pronto. Não aprofundou em nada, e passou. E aí eu assisti o vídeo, daí quando ele começou a ministrar, eu abri a boca e, tipo assim, não veio nada na minha cabeça. Não veio nenhuma palavra, não veio nada. Eu abri a boca e impus o á, á. Coloquei á, aí veio á, ba, ba. Aí eu... Isso não veio de mim. Isso não veio, já veio, tipo, uma alegria, uma euforia. Eu falei, não veio de mim, o que que é isso, né? E aí eu dormi e tudo. Quando foi no outro dia, eu coloquei um louvor. Eu comecei a escutar esse louvor. E aí eu comecei, aí veio a unção. A unção veio e eu comecei a falar em línguas. Eu falava, 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 tipo, isso parecia que o Espírito Santo, ele tava morrendo de saudade, morrendo de vontade de me batizar, né? E hoje em dia, nas igrejas, os homens, eles colocam muitos obstáculos. Eles estão dizendo para o Espírito Santo o que ele pode ou não fazer. E isso é bem complicado, né? Mas, enfim. Aí eu comecei a orar, 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 e eu comecei a chorar, assim, saia lágrimas, lágrimas. E eu comecei a sorrir. Meu Deus, o que é isso? Uma alegria, uma alegria. E eu falava, Deus, o que é isso? E aí eu comecei, né? Orar em línguas e tudo mais. E um dia, uns dias, assim, depois, eu fiquei, né? Veio as dúvidas na cabeça. Será que é de Deus? Será que não é? Porque a maioria das línguas que eu vi era la bachura, decanta. E a minha não era. Era muito diferente. E eu fui, chamei o Danilo e falei, Danilo, é essa língua, né? Que estranho. Será que é de Deus mesmo? E aí ele falou, não, é de Deus sim e tal. E aí eu fui, continuei, continuei, continuei. E aí eu fumava, né? E eu queria descer nas águas, mas eu fumava. E o Danilo, eu sou de São Paulo, o Danilo é do Rio de Janeiro. Então, acabava sendo um empecilho pro batismo, né? Nas águas. Mas, não para o Espírito Santo. E eu comecei a orar em línguas, né? E eu fumava. E eu queria muito parar de fumar. Eu já tinha raiva de cigarro antes, né? Antes de me batizar e tudo mais. Porque eu não gostava do cheiro. Eu não gostava de gastar com cigarro. Mas, eu era escrava do cigarro. Escrava. Se eu me deixasse sem cigarro, era motivo de briga e, sabe? Jogava tudo pro alto e brigava mesmo, feio, por causa do cigarro. E aí, eu falei pra Deus. Eu falei, Deus, por quê? Por que que eu não consigo parar? Porque tem gente que aceita Jesus e sai das drogas, muda completamente de vida, do dia pra noite. E eu não. Por quê? E aí, o Senhor falou comigo. Ele falou assim, usa o que eu te dei. Que o resto, eu vou pro todo lugar. E aí, eu me apeguei na oração em línguas. Ministração. Eu vim na ministração. E orando, 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 né? E passando os meses, passando os meses, eu desconfiada, eu falando pro Danilo, meu, e por que? Eu não paro? Será mesmo que um dia eu vou parar? Porque eu ainda me senti escrava. Mesmo tendo muitas experiências com o Senhor. Tive experiências maravilhosas com Deus. Eu fui arrebatada. Tive uma experiência linda. Mas, eu tava me edificando. Eu sabia, tipo assim, porque o que a gente não vê é o que tá acontecendo por dentro da gente. O Senhor, ele não vai passar pano na sujeira. Ele vai levantar tudo. Todos os móveis. Todas as coisas que você criou. Todos os seus planos. Todos os seus medos. Todas as suas coisas escondidas. Tudo aquilo que não é dele. Ele vai levantar tudo. E vai lavar. E vai jogar águas. Águas, águas, águas em você. Então, não tem... Não tem essa de você achar que não tá acontecendo nada. Porque você não tá vendo ainda por fora. Mas ali o que pensa que tá acontecendo. E aí... Eu, né? Fiquei. Continuando em línguas e tudo mais. Daí um dia eu comecei a louvar. Passei a noite inteira louvando. Coloquei louvores e comecei a adorar a Deus. Sem pensar em nada. Sem cobrar nada. Sem pedir nada. Eu só queria adorar. E eu tava cantando a música. Ouço cadeias quebrando A poder no nome de Jesus. E eu passei a madrugada inteira cantando essa música várias vezes. Eu repeti ela várias vezes. Eu achei, assim, incrível. E quando foi de manhã, eu acendi um cigarro. E o Espírito Santo falou comigo. Hoje é o último dia que você fuma. Estou te libertando. E eu, tipo, meu Deus, né? Eu, tipo, não tinha perdido vontade de fumar. Eu não tinha diminuído. Eu falei, agora? Fumei o dia inteiro. Quando chegou a meia-noite. Falei, meu Deus, e agora? Não aconteceu nada. Não passou um unicórnio na minha frente. Não teve nada. Tava tudo normal. Entre aspas, né? Por quê? Porque a palavra tinha sido dada. Então, o que eu podia fazer? Eu não podia pegar um cigarro na minha mão e acender. E colocar na minha boca. Eu não podia fazer isso. Era, tipo, não podia. Não tinha como. Eu não tinha coragem. Eu não tinha... Eu não tinha... Por mais que eu tinha o meu vício, eu nunca tinha conseguido deixar de fumar. Mas quando Deus falou, eu não tive coragem de passar por cima dessa palavra. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu continuei sentindo vontade. Nos primeiros dias eu pensei que eu ia pirar. Pirar, 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 pirar. Mas aqueles cinco minutos da piração, e depois melhorava, e depois vinha de novo, e melhorava. E eu orando em língua, falando, Senhor, me sustenta. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Porque, assim, quando eu entendi que ele não me deixou... Ele não me falou isso há tempos atrás, quando eu comecei a orar em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas, ela é pra sua própria edificação. Então, você está se edificando. Eu não estava edificada. Como que eu ia conseguir dizer não e parar? E falar, não, eu não acendei, ponto. E foi o que eu fiz. E glória a Deus, pra honra e glória ao Senhor. Eu já vou fazer quatro meses sem cigarro. Já está saindo tudo, né? Do meu corpo já saiu. Do psique ainda tem hora que dá uma vontade. Eu penso em outra coisa. Vou orar e passa essa vontade. Só que, assim, a gente... O que eu quero dizer pra vocês é que pra vocês não se compararem a outra pessoa. Uma pessoa pode parar de fumar... Assim. Uma pessoa pode se libertar de vícios, de qualquer coisa que ela esteja vivendo, de um dia pra noite. Outras, não. O que você não pode é desistir. Se comparar, ai, fulano fez isso e eu não estou fazendo, então eu prefiro não fazer nada. Não, continua, persista. Porque quando o Senhor lhe der uma palavra pra você, a palavra lançada não volta vazia. Quando o Senhor falou pra Pedro, ele passou a noite inteira pescando. E não pescou nada. Passou a noite inteira e não pescou nada. Quando o Senhor falou, lança, lança agora. Lançem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram. E não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. A quantidade de peixe, a quantidade de milagres, só basta uma palavra do Senhor. Você não vai conseguir pela sua força. Até você pode até tentar e conseguir, né, algumas coisas pela sua força, né, mas o Senhor, a minha força está no Senhor. E eu sou grata demais por esse ministério. Eu espero que alcance muitas vidas. Eu espero que cada um de vocês que sofre com ansiedade, com vício, que o Senhor possa estar derramando o Espírito dEle em vocês. Que vocês possam estar persistindo na oração em línguas. Porque você receber a línguas é uma coisa. Você persistir orando em línguas, como muita gente, tipo, fala, não, isso aí você não pode, você tem que ser muito santa, tem que ser na hora que você sentir o poder ele em igreja. Não é assim. Não é. Não é assim. Se fosse assim, Paulo não falaria que ele ora em línguas mais do que todos vós. Ele não... Eu não consigo entender ainda por que as pessoas colocaram isso na cabeça que é só na hora da unção dentro da igreja que pode falar duas palavras. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido Jesus ter mandado o Espírito Santo morar em nós, ter morrido para nos dar essa ligação direta com o Pai que perderam, que nós perdemos, né, através de Adão e Eva. Nós perdemos esse contato direto com o Pai e Jesus morreu para nos devolver isso e a gente não usufruir, a gente falar duas palavrinhas numa igreja quando sente um poder. eu quero deixar aqui um alerta para vocês que tem mais, que o Senhor tem mais, o Senhor tem mais para derramar na sua vida, o Senhor tem mais para te ensinar, você pode romper, romper o seu ministério, romper na sua família, romper com seus filhos. Os meus filhos foram batizados, minha filha tem seis anos, meu filho tem quatro, eles foram batizados, do Espírito Santo e o meu marido, ele, ele, ele estava, ele não era, né, ele não queria nem ir, ele ficava com vergonha e ele foi, foi batizado com o Espírito Santo e tipo, um ano orando em línguas, um ano eu estou orando em línguas. A minha vida foi completamente transformada, eu não tomo remédio antidepressivo, eu parei de fumar, eu tive experiências maravilhosas com o Senhor e a minha família está restituída, o meu mal casamento, os meus filhos, eu estou me tornando uma pessoa melhor, porque eu não era flor que se cheira, não, né, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele pega o pior mesmo, para poder ser a honra e glória toda dele. E eu quero deixar um beijo, um carinho especial para todos vocês e não desistam, não desistam, pode passar um ano, pode passar dois anos, pode passar três anos, não desista, não desista, não pare de orar em línguas, louve, 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 seja no tempo de guerra, seja no deserto, louve, louve, não murmure, louve, louve o Senhor. Quando você louva, você quebra, você quebra as cadeias, barreiras, dissipa trevas, você, você, ó, você flui com o Senhor. e essa é a minha, o meu, o meu, o meu testemunho de hoje e obrigada a cada um de vocês que me ouviram, sigam o Danilo, ele é um mestre maravilhoso que o Senhor tem levantado, glória a Deus pela vida dele, pela família dele, que o Senhor tenha muitas portas para abrir, porque o que ele fez pela minha vida, eu creio que ele fez por várias vidas e isso tem que chegar em muitas outras vidas, porque isso que aconteceu comigo foi em 2023, entendeu? Em 2023, eu não sabia nem que existia Espírito Santo. E eu ia na igreja, eu ia na igreja, eu ia na igreja. Quando eu fui na igreja aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, eu ia toda vez na frente. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer? Eu ia todas as vezes. Ninguém nunca me falou que o Espírito Santo estava morando em mim. Ninguém nunca me falou que eu podia ser batizada com o Espírito Santo. Ninguém nunca me falou isso. E é claro, é como o Senhor disse, há dois mil anos atrás, o meu povo perece por falta de conhecimento. A leitura da Bíblia é uma chave. É a chave não, é a verdade, é o que vocês precisam. Não pode a gente ir pela cabeça dos homens. tem pastor que acha que a oração, orar no Espírito, é orar baixinho. Então, a falta de conhecimento está gritando nesses últimos dias. Então, eu falo para vocês, leem a Bíblia de vocês, reserve um dia, porque aqui é a cura. A cura para o que você precisa estar aqui na palavra e na unação em línguas e nos jejuns para você ficar cada vez mais perto, para você ter mais experiência, para você sentir a presença do Senhor. E a gente anda pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Glória a Deus, obrigada e até uma próxima semana. Tchau! e até uma próxima semana. e até uma próxima semana.